Gente, a polícia militar prendeu na tarde de ontem o homem suspeito de matar o namorado da ex em Montes Claros O crime aconteceu no bairro Monte Carmelo no dia 16 de abril A polícia militar localizou a arma utilizada no crime O nosso factual man Rafael Bicário traz mais informações, balança Rafa Cristiano Silva Santos, de 48 anos, se entregou para a polícia militar acompanhado de um advogado E alegou ter sido provocado e agredido com um tapa no rosto pela vítima Lúcio Fernando Moreira de Souza, de 49 anos, que se relacionava com a ex-esposa do suspeito, uma mulher de 36 anos A gente estava realizando buscas para a captura desse cidadão Ele não foi encontrado em flagrante, a polícia civil conseguiu expedir junto ao poder judiciário um mandato de prisão para ele E a gente continuou essas buscas O advogado do autor fez contato com a equipe nossa especializada em crimes de homicídio, que é o GPV E que realizou a prisão, cumpriu o mandato de prisão desse cidadão Em depoimento para a polícia, Cristiano contou que após o crime, teria escondido o revólver calibre 38 Usado na ação em um lote na LMG 657, mais conhecida como Estrada da Produção, em Montes Claros A arma foi encontrada nesta quinta Após o crime, ele jogou a arma num lote vaga, num matagal, na verdade, fugiu, se omiziou, conforme ele, ele se omiziou na cidade de Jaíba, na região, numa localidade chamada Mocambinho Cristiano não aceitava o fim do relacionamento e vivia perseguindo e monitorando todos os passos da ex-companheira Segundo a polícia, o suspeito e a mulher se relacionaram durante cerca de 20 anos e a relação foi sempre conturbada O homem agredia a então esposa e sempre fazia ameaças O casamento entre os dois acabou há quatro anos e somente após um ano de término é que ela começou um novo relacionamento Foi nesse período que as ameaças se intensificaram Pelo menos três boletins de ocorrência foram registrados por ela, retratando as perseguições O crime aconteceu no último dia 16 de abril, no bairro Monte Carmelo E toda a ação foi registrada por câmeras de segurança As imagens mostram a vítima chegando em frente à casa da namorada Alguns minutos depois, a mulher sai e imediatamente o suspeito chega em uma motocicleta Uma discussão começa e a mulher volta para dentro da residência Quando ela retorna e entra no carro, o homem atira de cima da motocicleta Segundo a polícia, o disparo acertou a nuca de Lúcio Fernando Segundo o autor, ele confessa a participação e o cometimento do homicídio E afirma que teria sido provocado injustamente pela vítima por diversas oportunidades Inclusive teria sido agredido no dia dos fatos com tapa no rosto por essa vítima horas antes do homicídio Alega que teria encontrado com a vítima na porta da residência da ex-mulher E ante essa discussão que teria evoluído para essas circunstâncias de agressões verbais Ele teria efetuado um disparo de arma de fogo contra essa vítima, atingindo-a fatalmente Cristiano, que era considerado foragido e tinha um mandado de prisão temporária em aberto Foi preso e levado para o presídio de Bocaiova O inquérito deve ser concluído nos próximos dias Diversas diligências já foram elaboradas, inclusive com laudos periciais de local e de necrópsia A gente termina o ativo de testemunhas nessa próxima semana E o inquérito será encaminhado à disposição da justiça E o autor, onde haverá representação pela conversão da prisão temporária em preventiva Indiciado pelo crime de homicídio qualificado